...e o sentimento que autoriza e desiste da produção de jornalistas, sem necessidade de forma. Comentou, lamentando o abandono de todos os artigos históricos do jornal Santa Catarina, na antiga série daquele jornal, postou ao apoio ao prefeito São José de Florianópolis para que seja resgatado todo esse material. Comentou ainda a matéria publicada no jornal, que elogiou o trabalho do vereador Adriano pelos levantamentos feitos sobre a situação dos bairros Campinas e Cobração. Ressaltou que o crédito desse trabalho deve também aos vereadores Antônio e Patrícia, Médica Eliane Mello Bang e Wilson Zemiro Vieira, que disponibilizaram os funcionários de seus reaventos para a realização. O que conseguiu a figura do vereador Geraldo, dizendo que apresentou a propulsão sobre a segurança em São José, notadamente no trecho da FC-400 do Centro, onde o trabalhador foi assassinado na semana passada. E muitos assaltos vêm ocorrendo, principalmente no trecho entre o Colégio Casal e a empresa de Franço Maceiro, que precisam urgentemente de policiamento e melhoria de iluminação pública. Em aparte do vereador Edilson, Edson Luiz e Vicente Vicente, ratificou as palavras do orador, dizendo que os assaltos naquela região vêm ocorrendo de forma sistemática. Ressaltando a palavra do orador, alertou para a gravidade da situação, que está fazendo com que as pessoas evitem sair das suas casas no período noturno. Continuou comentando que algumas pessoas têm procurado para o Programa Socioeducativo de Educação Complementar da Prefeitura de São José, e caíram de 20 para 6. Dessa altura, é importante que se resgatar estes programas, que beneficiam muitas crianças. Em aparte do vereador Edson, Edilson Benílio Vieira, disse que foi conversado com o chefe do gabinete do prefeito, que lide que estarem em atividade seis programas, em que os outros serão reativados. Não havendo oradores de espírito, passou-se a ordem do dia. Segundo a discussão, foi aprovado o parecer conjunto das comissões de porção possível e redação da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Defesa e Social e Defesa do Consumidor, favorável ao projeto de lei 1069-2009, da autoria do vereador Raíl Coelho, que instituiu o dia municipal de pessoa portadora de espírito, para outras providências. Não havendo mais matérias a ser deliberada, passou-se a explicação pessoal. Foi a tribuna do vereador Edilson Benílio Vieira, que comentou sobre o seu partido PR, que, embora tendo apenas três anos de reputação, é o fim do maior castigo do Brasil, com quatro senadores e 43 editados. Federais. O Ministério do Transporte e vários vereadores contou a todos que desejasse filiar a um partido que procurasse partido da república. Não havendo mais oradores de espírito, nem mais nada. Já está o Sr. Presidente, enfermou em nome de Deus a presente sessão, convocando a todos para a próxima ordinária quarta-feira, dia 54 de junho, horário regimental. São José, 22 de junho de 2009. A Maurílio Valdemar da Silva, Presidente. Melílio Valdemar da Silva, 20 de junho, e Lédio Coelho, Secretário. Discussão, Ada. Eu tenho o que discutir. Em votação, eu tenho dois que concordam que a discussão está aprovada, Ada, por unanimidade. Eu queria registrar a presença de profissionais de imprensa, jornal, São José Foco, Correio, TVN. Também queria estar adiado a presença dos nossos senhores públicos, dos nossos dentistas. E vou ler a faixa que trouxeram. Prefeito, recebam os dentistas para negociar. Sim, trânsito, não é. Sejam bem-vindos a essa casa. Meu operador, meu secretário, faça a leitura das matérias da sessão de hoje, por favor. Sessão ordinária do dia 24 de junho de 2009, quarta-feira. Correspondência recebida o ofício com o comandante Sérgio Patagão de Polícia Militar, informando o sistema de desenvolvimento para ele. Do gabinete do Estado Estadual José Natal Pereira, encaminhando cópia de ofício, enviado ao secretário de Segurança Pública a respeito de viatura e instalação de câmeras no município de São José. Oficio Secretário Executivo Estadual, Microgracias 2, encaminhando cópia de projetos conforme o certificado. Oficio Secretário Municipal da Ação Social, encaminhando calendários e pré-conferências municipais da assistência social. Oficio Prefeito Municipal, encaminhando convênio para homologação. Propostura protocolada, projeto para leitura, projeto de crédito legislativo e autoria da mesa de diretores, que homologa o convênio 039-2009, entre a Prefeitura Municipal de São José, o fundo da infância e adolescência de São José, a equidade de educação e treinamento de esperança, programa Abrigo e Sérgio. Projeto de crédito legislativo e autoria da mesa de diretores, que homologa o convênio 040-2009, entre a Prefeitura Municipal, o fundo da infância e adolescência, e a Associação de Moradores do Centro do Marinho. Projeto de crédito legislativo e autoria da mesa de diretores, que homologa o convênio 041, entre a Prefeitura e a incubadora de empresas de São José. Indicação da vereadora Alinda Silva Castro, secretário de transporte, solicitando uma faixa terrestre na rua João João do Michele, no barco-sado, conforme especificam. Ao secretário de obras, solicitando a recuperação asfótica da rua Adélio do Lombo, no bairro de Fazenda Santo Antônio. Do vereador Luiz Coelho, ao secretário de obras, solicitando ser recolocado lajota na rua João Milé Júnior, conforme especificam. Ao secretário de obras, solicitando reparte buracos existentes na rua João Milé Júnior, esquina com a rua Luís Fagunes. Da vereadora Mestre, diretinha de Melo Ranga, ao secretário de obras, solicitando a recuperação das lajotas, ou asfaltadas na rua Jaini, que é a rua da Ramos, bem como a captação de sua extensão, e na esquina com a rua 7 de setembro, em Campinas. Ordem do dia, em redação final, parecida a redação final, ao projeto 801-2008, do vereador Ouvir Coelho de Ava, que instituiu semana da campanha do Olívio, e da outras providências. Em primeira discussão, parecida a comissão de construção, justiça e redação, ao projeto 804-2009, do vereador Amauri Valdemar da Silva, que altera a redação do artigo 13 da lei 4.152, de 26 de abril de 2004, e da outras providências. Parecer conjuntas comissões de construção, justiça e redação, comissão de educação, cultura, saúde, assistência social e defesa do consumidor, da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto lei 113-2009, governamental, que acrescenta os anexos 1º e 2º, e altera os dispositivos da lei 4.446, de 11 de setembro de 2006, que dispõe sobre a concessão de auxílio e alimentação a setores públicos ativos da administração direta, a partir fundacionais e da outras providências. Sr. Presidente. Uma interação encaminhada com o Paulo Regimento. Queria fazer mais alguns comunicados também. Parabenizar a vereadora Mery, o vereador Lérgio Coelho, o vereador Lérgio Suficiente também, e a vereadora Mari, pela reunião, de estilo audiência pública, foi feito mais antes de bancárias, e esse ano no século. Todas as vezes participaram, e o resultado vai ser muito bom. Eu acho que vai ser encaminhado até, depois vou deixar o vereador de fazer esse pronunciamento, mas mostra que a casa está preocupada com os assuntos que envolvem a população. E esse assunto é pertinente para o momento. Parabenizo a vocês pela reunião. Também que dia 30 de junho, já que a imprensa está presente, audiência pública para tratar do assunto exclusivamente da USJ. a permanência, a oportunidade da USJ. Para avisar os alunos universitários, que vamos aumentar o espaço para que eles possam participar. Da outra visita deles, o plenário foi suficiente. Então, vai ser colocado tendas e cadeiras, um telão, uma parte externa, para que, o trabalho da acomodação, para que todos possam participar. no dia 30 de junho, aqui no Pernal, é 19, 30, a audiência pública com a participação do Executivo, o reitor, a secretário de ação, também porque, o principal, foi o convidado. E que a audiência seja bem técnica e objetiva, né? Também, dia 14 de julho, nesse Pernal dessa casa, é 19 e 30, vai sair o edital de publicação dos jornais, do jornal, a apresentação para a comunidade, para os vereadores, também para o Executivo, e também as entidades, incluindo o nosso patrimônio público, a apresentação do nosso projeto de revitalização da Câmara. A audiência não seria só para apresentar o projeto, mas que todos que vão participar possam opinar diretamente do projeto. Na sua essência, não só de fachadas, mas também do aquécio, que vai ter, e as divisões de contêntes. na sua essência, para apresentar um estudo, onde todos poderão dar sua opinião e sugestões para o projeto. E com relação à audiência pública da Câmara de Criagem de Hipotecas, eu recebi um ofício que assinaram o doutor Geraldo, mas não se identificaram de moradores. Provavelmente era a associação de hipotecas, mas não foi uma identificação. E sugeriram um sábado para fazer a audiência pública. Mas a gente tem dificuldade de convidar as autoridades, porque tem que estar presente no Estado e também o municipal, o secretário municipal de trabalho. Eu sugeri que se fosse que eu andassem...